A quem tenha um coração tão largo Que entra em nossa vontade A quem tenha um coração tão largo Que só enxerga a nossa metade A quem tenha um coração tão frágil Que partiríamos ao tocar A quem tenha um coração tão tarde Para viver sem se aliscar É cheio de flores nos olhos Os olhos a flor do medo Do medo de perder o trem Que leva pra o seu destino A quem tenha um coração tão terno Onde descansa o carnerim A quem tenha um coração tão terno Meio homem, meio anjo A quem tenha um coração tão vasto Que estão sempre de viagem A quem tenha um coração tão vasto Para privar-se de miragem São cheio de flores nos olhos Os olhos a flor do medo Do medo de perder o trem Que leva pra o seu destino Cá, domineirei O tirigaba a salma delica mineira Bete amandei A cama ali diente ser minha Dirassou mandarim O que de calma nasce, mede, queribira São mielica, no ar, no taí A semielica, tu são mandi São cheios de flores Os olhos, os olhos, a flor Do mundo, com medo de perder O trem que leva pra o seu destino Há quem tenha o coração tão amostra Que só podem distribuir Há quem tenha o coração tão amostra Que todos podem se servir Esse coração tão amostra Tão frágil e tão belo Maldito seja o silêncio Que nem poderia ouvir É cheio de flores São os olhos, os olhos, a flor Do medo, do medo de perder O trem que leva pra a sua sorte 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 Mede inda Periguirarummerinda 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 Desceu às sete de abril E a saudade vai arrebatar Um prato na treze de maio pra lhe confortar Andar, andar no calendário Pensar, pensar no seu contrário Andar, andar no calendário Chegar, fora do horário Em vinte e três de maio já sabe o que tem que tomar Tomar o seu fico e pular, dá tanta coisa pra se esprolar Parque, vilas, igrejinhas Falta alguém pra lhe acompanhar Até onze de junho um novo amor para compartilhar Talvez fora a evolução Júlio tá aí pra te esquentar Sete de setembro um bom dia pra se declarar Andar, andar no calendário Pensar, pensar no seu contrário Andar, andar no calendário Chegar, fora do horário Será que o tempo passa Quando ele passa na sua frente Mas será que ele a segue E a subia inconsequente Talvez ela fica lá Naquele instante Talvez ele se lembra Do retrato em sua instante No clamor E a subia inconsequente Tchau!